Oiê, meu nome é Andressa Kruppi do ateliê Kruppi Artes Biscuit, venho convidá-los para participar do mega evento que acontece todos os anos em São Paulo, a Mega Artesanal, um evento que reúne artesãos do mundo inteiro E esse ano a Pejumel Fox estará com um estande maravilhoso, terão oficinas, demonstrações, sorteios de brindes e vendas de massas Fox Venham participar desse mega evento e venham conhecer o estande das massas Pejumel Fox, que ficará localizado no espaço Confeitaria e Festas na Rua D, número 605 A Kruppi estará participando no dia 2 de agosto com uma demonstração às 10 horas da manhã e também no dia 6 de agosto às 10 e meia da manhã realizando outra demonstração E no mesmo dia 6, às 16 horas, estarei ministrando uma oficina de biscuit Vamos celebrar esse momento juntos, venham conhecer a Mega Artesanal e não deixem de vir visitar o estande das massas Pejumel Fox Até lá, tchau tchau Tchau